O que aconteceu na outra vez Provoca com a minha boca até você querer Que eu realize seus desejos saciando suas loucuras E não tem frescura entre nós Basta olhar os nossos lençóis Porque só com a gente é que a cama Pega fogo é que a parada esquenta E eu quero ver se aguenta mais Deixa eu cuidar de você Brincar de te enlouquecer Sabe que eu tô contado o recado Testado e aprovado Eu sei como te dá prazer Te viro pelo avesso, bagunço a casa toda O mundo que se exploda, vem pra cá Viajo no teu beijo, arranco a tua roupa Só de olhar, sabe que eu Te viro pelo avesso, bagunço a casa toda O mundo que se exploda, vem pra cá Tô morrendo de vontade de te amar Te viro pelo avesso, bagunço a casa toda O mundo que se exploda, vem pra cá Viajo no teu beijo, arranco a tua roupa Só de olhar, sabe que eu Te viro pelo avesso, bagunço a casa toda O mundo que se exploda, vem pra cá Tô morrendo de vontade de te amar Dessa vez eu vim provar que o que aconteceu na outra vez Tenho certeza que não esqueceu-se toda vez Você me liga avisando que a saudade já incomoda Eu não vejo a hora de te ver E acabar com essa vontade louca de te ter Te provocar com a minha boca até você querer Que eu realize seus desejos, saciando suas loucuras E não tem frescura entre nós Basta olhar os nossos mensóis Porque só com a gente é que a cama Pega fogo é que a parada esquenta Eu quero ver se aguenta mais Deixa eu cuidar de você Brincar de te enlouquecer Sabe que eu tô contando o recado Testado e aprovado Tu sei como te dar prazer Te viro pelo avesso, bagunço a casa toda Um mundo que se exploda, vem pra cá Viajo no teu beijo, arranco a tua roupa Só de olhar Sabe que eu Vindo pelo avesso, bagunço a casa toda Um mundo que se exploda, vem pra cá Tô morrendo de vontade de te amar De te amar Bagunço a casa toda Um mundo que se exploda, vem pra cá Viajo no teu beijo, arranco a tua roupa Só de olhar Sabe que eu Sabe que eu Vindo pelo avesso, bagunço a casa toda Um mundo que se exploda, vem pra cá Tô morrendo de vontade de te amar Tô morrendo de vontade de te amar Tô morrendo de vontade de te amar